Sagitário, leitura para novo amor, para quem está desejando encontrar aí a sua tampa da panela. Vamos ver quem é que vai aparecer nos seus caminhos, Sagitário. De Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Essa leitura é referente à votação que a Coruja fez aqui na comunidade do canal, venceu o tema novo amor, então vamos embora! Eu trouxe o Tarot das Bruxas para iniciar a leitura. Nós vamos ver a energia desse alecrim que vai aparecer na tua vida e depois eu vou aprofundar com o clássico tradicional Rider-Rate. Mas antes, eu abençoo os teus caminhos. Sagitário, receba no seu coração muita saúde, muita paz, sucesso, prosperidade, amor, felicidade. Tudo de bom e de melhor na tua vida. A graça divina se conecta, respira, não pira e vamos embora ver aqui, né? Qual é a mensagem? Eu peço desculpas se o barulho está muito forte, o barulho externo. Talvez não pegue tão forte na câmera, mas para mim aqui está bem alto. Mas eu não posso parar, né, meus amores? Então, paciência, vamos embora! Um imperador nos seus caminhos, Sagitário! Uma bolachinha, fundo de deck, sacerdote! Então, aqui é uma pessoa que tem uma intuição fortíssima, dons mediúnicos. Pode ser um mago das estrelas, mas aqui também, meus amores, não importa o gênero, né? Pode ser uma bruxa da luz, aqui também. Sacerdote, você vai sentir que essa conexão é muito mágica e é alguém que tem conhecimento sobre espiritualidade ou sobre o oculto. Pode ser uma pessoa bastante estudiosa, que se aprofunda no conhecimento sobre a espiritualidade. Pode ser também alguém que ensina as pessoas. O sacerdote, ele pode ser um professor, é um líder, né? Tanto quanto o imperador. O que mais? O sacerdote, uma pessoa, pode ser um tanto quanto misteriosa. Sacerdote com o imperador. É, para um grupo, essa pessoa com certeza trabalha com a espiritualidade diretamente. É um líder espiritual aqui, mas não vou limitar, porque aqui pode ser também uma pessoa que tem um desejo profundo de buscar conhecimentos espirituais. É, uma pessoa de muita fé. Esse imperador aqui, Sagitário, é poderoso. É poderoso. Alguém que sabe exatamente o que que é. Sacerdote com o imperador. Aqui é brinquedo, não. Essa pessoa, uma pessoa muito espiritualizada, que tem, ó, eremita, eremita com sete, ai, voou, sete de pentáculos. É uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre o tempo das coisas. É alguém que tem uma conexão profunda com Deus. E eu não tô falando de religião. Então, cada um se conecta à sua maneira, cada um sente a espiritualidade e experiencia a espiritualidade à sua própria forma. Né? Deus tem um jeitinho todo especial pra falar com cada um de nós. Uhum. Sacerdote. É alguém que tem conhecimento sobre... Quem sabe até... Magias, feitiços, simpatias, ai, meu Deus. Mas não necessariamente a pessoa vai usar esses conhecimentos para o mal, né? Vamos ver. Sacerdotisa. Nossa, é uma pessoa muito misteriosa. É uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sacerdote, sacerdotisa. É a potencialização. A sacerdotisa veio potencializar a energia do sacerdote. Uma pessoa super misteriosa. Uma pessoa enigmática, que tem, com certeza, dons espirituais muito bem desenvolvidos. Uma pessoa evoluída na consciência, né? A imperatriz, ela tem a capacidade de conhecer os dois polos, né? Os dois polos. Conhecimentos das coisas da terra e também do céu. É alguém que tem acesso diretamente com a fonte, conscientemente. Uma pessoa que pode estar se elevando espiritualmente cada vez mais. É alguém que está solitário, tá? Se sente só, mas se preenche de Deus. Uma pessoa que ora bastante. Uma pessoa que sabe blindar a própria energia. Com certeza, essa pessoa sabe blindar a própria energia aqui. Uma pessoa de fé, de oração. Caramba! Que imperador é esse? Um pagem de paus! Uma pessoa apaixonante. Pagem de paus, ele é vibrante. Ele é empolgado. Ele não tem medo. Ele age. Pode ser alguém até que... É, mas nesse caso aqui não seria. É porque o pagem de paus, ele pode ser alguém que age por impulso. Mas nesse caso aqui, não tem como. Essa pessoa, ela tem muita energia, né? É alguém que já tem uma experiência de vida, maturidade. Mas tem essa energia jovial, essa vibração. É uma pessoa vibrante. É uma pessoa criativa, curiosa, animada, empolgada. Nossa! Roda da fortuna! É um relacionamento destinado aqui. Essa pessoa está no teu caminho de destino. Signo de sagitário. Está em oculto ainda. Está em oculto. Mas a paixão aqui está forte. Quando essa pessoa se revelar. Carta do sacerdote também pode falar de manifestação. É alguém que quer te manifestar. Porque acredita que vocês são destinados. Então, provavelmente, é alguém que já está de olho em você aqui, em oculto. Que quando pensa em você, fica todo animadinho. Esse imperador. Pessoa brilhante. Pessoa charmosa. Pessoa que vai trazer saúde e vida para os teus caminhos. Uma pessoa admirável. Uma pessoa que, meu Deus, carta da estrela. É trazida pela espiritualidade, com certeza. Vocês são destinados aqui, sagitário. Ai, senhor amado. Ai, meu pai querido. Fundo de deck aqui. Nove de copas. Pessoa ciumenta. Mas nove de copas também pode falar de alguém que vai trazer muita satisfação para a tua vida. Mas é alguém. O imperador. Ele é possessivo. Ele é ciumento. Ele é meu. Ela é minha. E de mais ninguém. Essa também é uma característica dessa pessoa. Mas é alguém que vai trazer muita satisfação para a tua vida. Ai. Aqui é alma gêmea. Sagitário. Aqui não tem a dúvida nenhuma. É alma gêmea. Bate coração. Amor de almas trazido pela espiritualidade. Um amor destinado. E o imperador é aquela pessoa que protege, que provê, que cuida do seu reino. E com certeza ele quer a sua imperatriz. Para tudo ficar completo. E aqui não importa se é relacionamento hétero ou homoafetivo. Eu trouxe essa energia da imperatriz. Simplesmente porque ela, nas cartas, é o par do imperador, né? É o par ideal. E aqui é o par ideal mesmo. Tá? Então, esse imperador, ele quer viver essa história com a imperatriz dele. E sente que essa conexão é destinada de certeza. Nossa! O sol! Ai! É uma pessoa que pode ser bastante popular. É uma bolachinha, né? Eu já tinha falado. É alguém, assim, que chama muito a atenção. Pode ser uma pessoa também um pouco orgulhosa. Ou bastante, né? Que o sol pode falar sobre isso. É uma pessoa de sucesso. Uma pessoa maravilhosa. Você tem coração de criança. Né? O sol fala de pureza, de inocência. É... Alguém apaixonante aqui. Sagitário. Essa pessoa é apaixonante. Tá insatisfeita com alguma coisa, esse alecrim. Parece que essa pessoa recebe propostas. Mas não aceita essas propostas de relacionamento. Com certeza, esse imperador é muito lindo. Nossa! Bota lindo aqui. Esse imperador é um espetáculo. Então, ele recebe, sim, muitas propostas. Só que ele não aceita, ó. Não aceita. Porque ele quer o amor de almas. É... Seis de copas é uma energia querida. Seis de copas é uma pessoa muito querida, muito amável, muito doce. Apesar de ser uma bolachinha orgulhosa. Mas é uma pessoa muito querida aqui. Seis de copas. Sagitário. Aqui é só sucesso. Só su-sé-so. Tá? Esse amor é pra você. É um presente da espiritualidade. E pra esse imperador, você também com certeza é um presente da espiritualidade. Então, vocês são, um para o outro, esse presente, essa dádiva, tá? Essa benção. Porque eu tenho certeza que eu também, né? Tô falando aqui com pessoas maravilhosas. E é por isso que vocês merecem viver esse amor abençoado. Trazido mesmo por Deus pra vocês. Foi o que eu senti nessa leitura. Roda da Fortuna com Estrela. Meus amores. Vocês vão sentir uma conexão muito telepática, fortíssima com essa pessoa. Tá? E vocês vão ter certeza que essa conexão é... A verdadeira, não somente pelo que eu tô falando aqui, mas pelo que vocês vão sentir. Nosso coração de vocês vai brilhar, os olhinhos de vocês vai brilhar quando vocês conhecerem essa pessoa. E vai acontecer o mesmo com esse alecrim. Porque essa pessoa tá muito insatisfeita aqui. Tá? O que essa pessoa quer é alguém que vai fazer com que se sinta em casa. Sabe assim? A conexão de almas. Algo mais profundo. Mais brilhante. Realmente verdadeiro. Então, é assim que você vai ter certeza que essa pessoa é a certa pra você. É na sua intuição aqui. É no seu sentir. Tô maravilhada com essa leitura, meus amores. Porque aqui, eu acredito que vocês aguardaram com fé a chegada desse alecrim. Vocês confiaram em Deus. E vai, então, se manifestar essa realização pra vocês. E vai ser maravilhoso. Vai ser intenso. Divertido. Com certeza intenso. Quente. Divertido aqui. Muito legal. Muito alegre. É. Esse imperador aqui... Tá insatisfeito. Tá? Que é o amor destinado. E nada menos do que isso. E a estrela vai brilhar aqui. E vai ser um amor muito querido. Muito carinhoso. Muito fofinho. É, Sagitário. Você vai flechar o coração desse imperador aqui, orgulhoso. Mas é uma pessoa, com certeza, muito atraente. Muito magnética. Cinética poderosa aqui. Nossa. Que tem aqui conhecimentos do oculto. Ou é essa energia que vocês vão sentir. Essa mágica natural. A espiritualidade guiando vocês pra esse encontro. Tenho certeza. Aqui, ó. Nossa. Não tem dúvida. Tá? Que coisa mais linda. Amor de alma. Que alma gêmea bate o coração. Alma gêmea bate o coração. As metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Nossa. Até o Fabio Júnior veio aqui. Ai, misericórdia. Queima aqui. Sagitário. Vai ser bem quente, tá? Vai ser bem animado. Com certeza. E muito romântico. Vai ser muito romântico. Muito abençoado. Tô muito feliz por vocês, meus amores. Que coisa mais linda. Pra alguns, talvez, vocês já estejam se sentindo à distância. Porque a conexão aqui é muito forte de vocês. Veio a carta do amor ideal, né? E ao lado do sol. Então, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Então, prepara o teu coração, Sagita, pra viver essa emoção. Eu amei. Gratidão por tudo sempre. Por cada like. Os coraçõezinhos. Os comentários. Eu espero muito ter te ajudado. E te convido a orar comigo no canal Orações Abençoadas. Muita coisa legal nesse canal. Abençoado, meus amores, tá? Tudo que a espiritualidade vai trazendo no meu coração. na minha intuição, na minha alma. Pra eu fazer. Eu vou fazendo, né? Conforme eu vou sentindo. E já tem orações, oponopono. Tem números grabovoi, frases. E muito mais. Pra você estar sempre conectado e conectada com as melhores energias. Que a sua mente sempre esteja na positividade. na fé antecipada, na gratidão, no amor universal, fraternal. E assim, você vibrando nessa sintonia, com certeza, você vai, então, atrair rapidamente aqui. Esse amor abençoado. E pode te pegar de surpresa, tá? Pode te pegar de surpresa aí, Sagita. Mas, que vai ser lindo, vai ser. Magnífico. Essa leitura eu amei, amei. Tô empolgada aqui. Aí eu não consigo parar de falar, né? Então, eu vou encerrar. E é isso. Gratidão. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.